Oi pessoal do YouTube, estou aqui novamente para gravar um novo vídeo aqui com vocês e para quem ainda não me conhece, eu sou Camila Linhares e seja muito bem-vindo ao meu canal e antes de iniciar o vídeo de hoje, já deixa aquele like que me ajuda muito e também se inscreva no canal porque a sua inscrição é muito importante para mim ative o sininho para ficar por dentro de tudo que está rolando aqui no canal e compartilhe esse vídeo e outros nas suas redes sociais porque isso me ajuda a gravar muito e vamos embora para o vídeo de hoje no vídeo de hoje vou falar sobre um produtinho que eu estou testando aqui porque já que é um produtinho de tratamento, eu estou testando ele tem alguns tem dois meses que eu estou testando ele esse aqui é o Claricure Creme, ele reduz e previne rugas e linhas de expressões ele contém ácido aneurônico e ele é hipoalergênico ele é firmeza, ele é antidade e clareamento ele contém 60 gramas de produto essa bisnaguinha aqui 60 gramas de produto eu estou há dois meses usando a quantidade que eu usei essa quantidade aqui e eu acredito que dependendo a quantidade que você passe no rosto vai durar entre 4 a 6 meses de uso uma bisnaguinha dessa eu comprei numa promoção lá na Shopee, porque eu nunca tinha visto esse produtinho aqui vendendo ele veio até de uma farmácia que tem lá na Shopee tá, então eu paguei nele 14 reais uma promoção, mas eu acredito que o preço dele fica em torno de 40 a 60 reais eu comprei na mega promoção e ele veio até com uma validade boa, até fiquei com medo de vir com uma validade muito próxima já que estava com um preço muito bom né na promoção, deixa eu até falar aqui a validade olha lá, só mês 9 de 2023 então está com uma validade muito grande então como eu disse, vai acabar em torno de 4 a 6 meses de uso dá super tempo de usar o produto de boa agora vamos ler um pouquinho aqui para saber mais um pouquinho sobre ele aqui, está escrito na caixa ele fala que reduz as rugas e linhas de expressões clareia e hidrata a pele deixando com aspecto mais uniforme sua eficácia é comprovada por estudos específicos não comedogênico, não acne, acne, neigênico e não oclusivo como endogênico aqueles produtinhos que danificam a pele que tem alguns produtinhos que nós compramos, como base, alguns produtinhos ele tem uns componentes que são comodogênicos se você quiser mais saber sobre isso, vou deixar na descrição e também vou deixar sobre acne, acne, acne e não oclusivo vou deixar tudo na descrição, um descritinho melhor para vocês explicando sobre isso se eu for ficar explicando aqui, vai ficar um vídeo muito grande mas para quem quiser saber mais, vou deixar tudo na descrição do vídeo ele também fala que reduz visivelmente as rugas e linhas finas de expressões previne rugas, linhas de expressões tonifica a pele, recupera a elasticidade da pele aumenta a firmeza da pele promove clareamento da pele, melhora a aparência da pele deixando-a com aspecto mais jovem promove hidratação, deixando a pele mais macia e hidratada eficácia comprovada através de estudos é tudo isso que está falando aqui, as suas promessas desse creme o modo de uso é para aplicar uma camada no rosto ao redor dos olhos, pescoço e colo aplicar também ao redor dos lábios usar o produto pela manhã e antes de utilizar o protetor solar e à noite antes de se deitar, sempre com o rosto e pescoço e colo limpo essa que está falando sugestões de modo de uso usar de manhã, antes do protetor solar e também usar à noite mas eu estou usando um outro produtinho à noite, hidratante então eu estou usando esse aqui só durante o dia por isso que eu falei que para mim vai durar entre 4 a 6 meses mas se for usar dia e noite e durar em torno de 2, vamos diminuir o tempo de 2 a 3 meses de uso mas eu falei que varia muito porque depende muito da quantidade que você passa de produto por exemplo, eu só passo na área do rosto e um pouquinho puxa um pouquinho só o que está sujo na mão para o pescoço então assim, então não passa aqui no colo igual eles estão mandando, sugerindo passar então a minha área principal é a área do rosto, tá? então por isso que para mim vai durar mais ou menos em torno de 6 meses mas aí vai variar muito a quantidade de produto, né? que você vai passar e a área que você vai passar, né? se é pescoço, colo e rosto ou só no rosto então isso vai variar muito de pessoa para pessoa a durabilidade da quantidade de produto e vamos para a aplicação do produto, né? que é o que importa, o que vocês estão esperando aí o cheiro dele lembra muito aqueles produtinhos de cicatricure até o nome é bem parecido, né? bem parecido, né? é claricure então assim, tem um cheiro bem parecido com cicatricure, gente então assim, eu acredito que seja quase a mesma coisa ó, a cor dele é um branco meio amarelado, sabe? não sei se dá para vocês verem, ó ele escorre um pouquinho, tá? então ele não é tão denso o produto tá? e é mais ou menos uma quantidade dessa vou para ficar só no rosto porque eu estou com uma gola um pouquinho alta então vai ficar complicado para me aplicar na parte de baixo então é essa que eu passo eu passo aqui também na área dos olhos tá? eu aplico um cerozinho e deixo secar o cero depois eu venho com ele e espero ele secar para depois vir com o protetor solar, tá? é assim que eu faço a aplicação durante o dia tem que esperar secar um produtinho antes de aplicar o outro porque senão você faz uma lama mesma coisa na hora de maquiagem, gente tem que esperar secar se você não espera secar você vai criar lama no seu rosto então é melhor nem se maquiar sabe? não tem tempo ah, eu sou muito corrida eu quero passar maquiagem básica não tenho tempo então acorda um pouquinho mais cedo ou melhor não passar para você passar mico no meio da rua melhor não passar porque tem que ter tempo produtos, tratamento, maquiagem tem que ter tempo para usar e assim que fica esse brilho vistoso aqui muito lindo enquanto ele vai secando eu vou falando um pouquinho do que eu achei os resultados dele eu achei que ele dá bastante resultado eu tenho pele mista então eu não senti que deu oleosidade não me deu espinhas eu não senti nada disso espinha, oleosidade aumentou nada apesar dele ter uma textura um pouquinho oleosa ele seca depois eu vou mostrar para vocês depois quando ele estiver sequinho não me deu espinha não me deu nada eu senti bastante diferença nessa área aqui do bigodinho está vendo? quando eu passo a maquiagem também está marcando menos essa área do bigode que a gente fala então vai marcando essa areazinha aqui a gente fala demais a gente ri então tudo isso marca muito na hora da maquiagem também se a gente tiver a expressão um pouco mais marcada já já marca de cara na aplicação da maquiagem então já estou sentindo bastante diferença principalmente nessa área aqui na hora da maquiagem e aqui também eu tinha bastante aqui eu senti que diminuiu bastante aqui minhas linhasinhas finas aqui então assim os dois que eu senti mais resultado foi aqui e aqui nesse meiozinho aqui da testa a área aqui eu senti mais ou menos eu senti tanto não mas é porque aqui também é um pouquinho mais complicado tem que ser um produto mais específico para essa área mas eu senti sim que diminuiu um pouquinho tá ele dá uma hidratação muito boa e aqui eu senti bastante tá aqui e aqui eu senti que foi o maior resultado desse produtinho estou gostando bastante dele e do resultado dele principalmente que ele não afetou a oleosidade da minha pele não modificou isso agora eu vou aqui esperar um pouquinho ele secar para mostrar para vocês ele depois de seco esperei secar aqui uns 3 minutinhos mais ou menos tá e esse é o resultado da pele depois de seco ó a pele tá muito hidratada mas você não sente que tá é não sente o óleo sabe não é que você passa você sente que ele tem tipo um óleozinho né na sua composição mas depois que ele seca ele deixa uma pele muito hidratada muito macia gente é muito gostosa a pele sério mesmo fica muito macia fica tipo bumbum de nenê mesmo muito macia gente a hidratação dele é surreal eu amei o resultado que ele deixa na pele tá ele hidrata de verdade sem deixar o aspecto oleoso na pele tá e depois como eu disse não me apareceu espinha não tive mais oleosidade não me deu excesso de oleosidade não me deu diferença nenhuma no questão oleosidade mas é uma mega hidratação real mesmo e aqui ó nesse bigode chinês e nessa área aqui eu tô realmente impressionada com o resultado nesses dois meses de uso que eu tô usando esse produtinho né como manda a instrução manda usar de dia e de noite e eu só tô usando de dia como eu disse eu tenho um outro produtinho pra usar à noite e eu senti muito a diferença tá aqui né a respeito de clareamento eu tenho muitas manchinhas aqui nessa área mas as minhas manchinhas já tão bem suaves então assim não tem como ver muito a diferença nas minhas manchinhas tá mas acredito que sim que ele removeu um pouquinho e ajudou a suavizar as minhas manchinhas aqui tá eu tenho bastante manchinhas aqui assim ó aqui assim eu tenho muito manchinhas de sol e aqui embaixo eu tenho a espinha de espinhas né se vocês já me acompanham há muito tempo vocês já viram que eu né um ano atrás dois anos eu tenho bastante manchas aqui tá então eu já vim passando vários cremes clareadores e já vim recebendo bastante resultados os cremes que eu usei então esses aqui mais estão sendo pra complementar o resultado aqui ó tá então assim eu acho que a respeito de clareamento eu não tenho como falar 100% de certeza mas acredito que sim que tem ajudado a manter né pelo menos a manter o resultado que já recebi dos outros cremes tá ó e tá muito macia a pele gente muito gostosa a pele mas só do resultado aqui do bigote chinês e daqui da teste já tô mega impressionada ó vou franzir aqui a teste tá vendo aqui onde eu tenho linhas ó tá vendo olha aqui esse meio aqui ó e tá só visando essa luz aqui também ó tá vendo eu fazia isso nos testes de base e eles ficavam real aqui mesmo essas linhas e o resultado tá ó ficando incrível tá diminuindo bastante aqui e aqui é um bigode também ó vocês podem ver que eu nem tenho marca aqui ó tá vendo muito suave aqui ó ó então ele tá tirando bastante essa marquinha aqui do bigode e a hidratação gente é surreal surreal mesmo hidrata muito e nada de oleosidade é isso que eu fiquei mega impressionada e deixa pra mim nos comentários se você já viu esse produtinho vendendo em alguma farmácia algum lugar né perto da sua casa aí ou se você já viu em outro site sem ser a Shopee vendendo esse produtinho deixa pra mim nos comentários né pra saber se você tá vendo esse produtinho por aí se você entrou nesse vídeo por curiosidade pra saber se o vídeo é bom deixa pra mim nos comentários pra mim saber né porque você entrou nesse vídeo se foi pra saber se o produto é bom ou se você já viu por aí vendendo e agora ainda no finalzinho desse vídeo eu peço novamente pra você deixar aquele like me ajuda muito e também se inscreva porque a sua inscrição é muito importante pra mim ativa o sininho pra ficar por dentro de tudo que tá rolando aqui e compartilhe esse vídeo e outros nas suas redes sociais porque isso me ajuda muito e eu agradeço a todos que assistiram esse vídeo até aqui e eu fui e aí e aí e aí e aí e aí